E aí galera, vou conferir com isso agora, Raven's Watch. O joguinho foi lançado primeiro em Assassin's Creed Pado no Steam dia 6 de abril de 2023, e aí quase um ano e meio depois, né, agora dia 26 de setembro de 2024, lançado oficialmente. Tá disponível no momento pra computador no Steam, final de novembro tá previsto pra sair pra Playstation e Xbox também, tá? O jogo é desenvolvido francês, Pestec Games. A Pestec tem um passado de jogos bem bacana, gente. Começaram com o Space Run, né, fizeram uma continuação dele, aí já foram pra outro gênero. Teve o Curse of Dead Gods em 2021, muito bem recebido, né, como Rugelite aí, das alternativas dos melhores jogos de Rugelites, praticamente assim, da época. E esse aqui vai seguir a linha do Curse of Dead Gods, basicamente, tá? Já já eu falo mais nisso. E publicado pela editora também francesa, Nacon. A Nacon tem vários joguinhos cooperativos no portfólios dele, a gente já conferiu alguns deles anteriormente aí, né, em 2023, o Gangs of Sherwin, em 2024, o Welcome to Paradise, e alguns outros aí, o Chaos Bane, que eu gosto muito, em 2019 também, né, são joguinhos bem interessantes, todos bem caros no geral, mas é uma editora que tem joguinhos que eu gosto e muitos cooperativos, né. O jogo em si, gente, é um jogo Rugelite de ação, que tem uma ambientação de folclore, tá? Então vão ter lendas, né, de certos povos, etc e tal, aí no meio dos personagens, e ele vai ter essa coisa do Curse of Dead Gods como guia, né, de jogabilidade, como se fosse uma espécie de continuação de sensor espiritual, de certa forma, mas como ambientação própria, e agora com foco no co-op, né, com expansão, saindo de jogo de single player pra um jogo cooperativo. Co-op dele é o que, gente? Online pra até quatro jogadores. Então vou mostrar pra vocês se tem partida pública ou não, como é que faz pra entrar em partida, quais são os sistemas, né, acho que tem alguma aba de guia no jogo que ensina algumas coisas, aí vai falar lá se dá pra reviver ou não, o que é compartilhado que não é, tá, tudo isso eu devo conseguir conferir com vocês nessa etapa, né, lendo ali esse guia do jogo, beleza? Vai ter uma aberturinha, gente, vamos ver? Vai ter uma aberturinha, gente, vamos ver, 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 vamos O que você tem com as mãos? O melhor é que te abra. Meu querido. O que você tem com as mãos? O melhor é que te veja com as mãos. Meu querido. O que você tem com as mãos? Olha que legalzinho o menu. Vamos lá. Configurações. Olha que bacana. Aqui a gente tem modo de exibição. Qualidade de texturas. Tranquilo. Tem mais aqui em baixo? Não. Áudio. Dispositivo de entrada e saída. Volumes. Bate papo por voz. Dá para desabilitar. Silenciado. Pressione para falar e abrir microfone. Todos esses estados. Teclado. Controleza o teclado. WSD por padrão. Especial. Defesa. Suprema. Ação contextual. Pressione para falar. Controles relativamente padrões. Aqui os botões no controle. Está no gamepad também. Você pode remapear. Diversos. Vibração da tela. Pausar o jogo. Fazer escolha. Apenas no solo. No multiplayer não tem como pausar. Ocultar código da exceção. Legenda de vozes no jogo. Jogo entre plataforma. Multi-check. Prós-plataforma basicamente. Legal. Legal. Guia rápido. Pesadelo. O onírico mundo. Lar das lendas. Está desmoronando. Pesadelo começou. Corvos. Convocam heróis. Esquecidos para lutar. Parmaus Ravenswatch. Ok. Pesadelo mestre invade cada capítulo. Mas começa adormecido. Mestre pesadelo demora para despertar. É um processo marcado por uma barra. Quando o pesadelo mestre desperta. Você vai. Você vai se enfrentar e derrotá-lo. Jogado individualmente em cooperação com até outros três jogadores. Copa 4 players. O seu corde identifica a sua sessão. Pode ser compartilhado com outros jogadores. Ok. Cada jogador precisa escolher um personagem diferente para jogar. Vai chegar a manovar. Começa uma zona segura. O tempo do jogo não passa. Aproveite para você escolher o seu primeiro talento. Aguarde que todo mundo está pronto. Sair da zona segura. O jogo começa. O pesadelo mestre está despertando. Então deve ser um daqueles rug lights que você tem que correr. Ciclo de dia e noite. Marca o ritmo do jogo. Cuidado. Ele pode afetar tanto o comportamento dos heróis como dos inimigos. Mapa mostra ponto de interesse. Recompensa. Aí aqui a legenda. Mestre pesadelo. Missão secundária. Homem da areia. Posto do desejo. Fonte da cura. Torre de visão. Teletransporte. Cristal de sonho grande. Baú. Tumor pesadelo. Crimório. Chefe opcional. Altar dos heróis. Tudo isso aqui você vai estar encontrando aí. Subir de nível. Derrotar monstros. Concluir desafios com seta experiência XP. Modo multiplayer. Todos os heróis sem saber a mesma quantidade XP. Várias informações interessantes. Pesadelo mestre. Demora para despertar. Aproveite para se fortalecer ao máximo de enfrentá-lo. Mais jogo. Cada vez sobe de nível. É possível escolher um novo talento. Cada ação contextual. Para abrir. Atravagem de talentos. Escolha um talento. Avança para conseguir o próximo. Vida. Ataques inimigos ganhando sua vida. Colete orbs de cura. Procure fontes de cura. Restaure a vida. Aumenta a vida máxima. Aumenta a vida máxima também. Quando sua vida chega a zero. Você fica à beira da morte. O problema da morte inicia. No multiplayer dos heróis. Podem ajudar você a recuperar. Já tirando uma dúvida também relativa ao co-op. Corvos podem rever você instantaneamente. Pelo custo de apenas uma pena de curvo. Tome cuidado para as penas. São compartilhadas entre jogadores. Então no co-op. Vai ter número de penas compartilhadas. Se alguém afundar afunda todo mundo. Se o cronômetro da morte termina. E você não tem mais penas de curvo. Você morre permanentemente. Fim de jogo. Ok. Burg light né gente. Combate. Abaixo da vida do inimigo. Resiliente. Tem uma barra de desequilíbrio branca. Que é preenchida conforme eles sofrem dano. Quando a barra de desequilíbrio chega ao máximo. O inimigo cai e fica vulnerável a ataques. O inimigo zilige tem um símbolo de armadura. Que reduz o dano que sofrem. A produção é perdida temporariamente. Quando o inimigo é tordoado. Aqui é o glossário de combate. Vitalidade. Regeneração. Dano. Combustão e sangramento. Escudo. Frio. Armadura. Armadilha. Força. Chance de crítico. Enfraquecimento. Dano crítico. Vulnerável. Várias coisas para sofrer dano extra né. Bem legal isso. Resultados. Deve ser no final da fase né. Quando o jogo acaba. Mantendo resultados. Aí dando um exemplo. Dificuldade. Tempo de jogo. Nível alcançado. Score. Você recebe uma pontuação. Força as conquistas. Seu pontuação. Dá ponto de classificação ao herói que você jogou. Alcançar nível de classificação mais alto. Desbloqueia novos talentos para este herói. Então progressão para o herói tá. Vitória libera o próximo nível de dificuldade. E há novos objetos mágicos para desbloquear. Beleza. Esse é o guiazinha. De como jogar dele tá. Aí aqui a gente tem. Social. Novidades. Convites. Amigos. Jogadores recentes. Desbloqueio. Minha Nacon. Tá com. Aqui tem uma parte de compêndio tá. Com heróis. Ó. Por enquanto só tem esses quatro heróis. Mas vai ter aqui mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco pelo menos. E tem espaços para mais aqui né. Se precisar tá. Então. Quatro heróis iniciais. Justamente para o Cobb. Para não repetir heróis. Ó. Ela tem licantropia né. De dia. Forma humana. De noite. Mulher loba. E aqui as habilidades ó. Ataque. Poder especial. Defesa. Suprema. E talentos também. Para você. Para você escolher. Níveis né. Vários trancados ó. Nível um. Ó que legal. Você pode girar. Tem trajes alternativos também. Plautista mágico. Ratos. Lá lá lá. É tipo um bardo. Invoca ratos. Beowulf. É o. Guerreiro viking. Praticamente. E rainha da neve. Bril. Blá blá blá. Pâncer de gelo. Laga de gelo né. Tranquilo. São os personagens iniciais. Os heróis. E aqui seria o lugar. Para você convidar amigos. Provavelmente ó. Mostrando o player. A plataforma que está jogando. Tem a parte aqui. De multijogador ó. Onde eu posso digitar. O código de convite né. Tem busca pública. Por dificuldade também ó. Tá. Então tem partida privada e pública. Tem uma parte de modificador aqui ó. Que você pode ativar modificadores tá. Deixa o jogo tanto mais fácil em tese que é o verde. Quanto mais difícil que são os vermelhos né. Tá. Mas não vou. Aqui eu posso colocar. Manualmente. Vai deixar o jogo bem mais fácil. Tá vendo. Aqui dá menos pontuação. Porque tá um monte de coisa positiva né. Então não vou tá fazendo isso. Mas só para mostrar para vocês as possibilidades tá. Então mesmo se você não curte muito rugelite. Dependendo. Personalizando o jogo. Deixando ele entre aspas facinho. Pode ser que fique jogável para você né. E vamos lá gente. Vou dar pronto aqui. Vou testar. Pelo menos uma run no teclado tá. E a outra no controle. Vamos ver. Lembrando que a sua saída aqui começa a run né. Especial atinge o local ó. Posso abrir e fechar. Primeiro vamos testar os ataques. Botão esquerdo. Eita essa aí já começou. Será? Tá. Acho que já né. Tá. Esse é o E. Provavelmente me acerta. Esse é o shift. Tá. Vou pegar esse aqui mas. Não muito feliz. Mas vamos lá. Acho que é isso aqui que eu tenho que sair. Aqui eu tenho que sair para iniciar tá. E aí você vê as áreas né. Ó. Vai ter cura ali. Vai ter isso. Vai ter aquilo. Vamos lá. Vamos sair para cá. Olha isso. Tem espaço também que é um dashzinho tá. Caramba. Como é que. Como é que não toma dano nisso velho. Ó. É bem lento. Ó. Ó. Esse tomou. Qualquer alguém. Tem. 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 A vida dá umas recuperadinhas aqui e ali, né? Curioso. Ah, já vi. Cai do inimigo, né? Isso aqui é o quê? R. Aumenta de vida máxima. Ah, bom, bom. Então, bem legal isso, que além de curar, né? Isso aumenta a vida máxima. Tem um stealthzinho. Ah, vai transformar. Transformou. Ó, stunou o bicho. Nossa, é outro jogo, né? Mudou todas as habilidades. É um roguelite que é relativamente fácil de você recuperar a vida, né? Pelo menos isso. Ó, bichão aqui. Ah, eu errei. Ela encheu a barra. Tomou. Passou de nível. Ó, aqui tá parando o jogo, né? Porque tá no single player. Algum marcador aqui, que eu não sei o que que é. Ah, tá. Dá mordida. Não sei se o foco do jogo é você explorar tudo ou o quê. Ó, tab abre aqui o mapa mais detalhado, né? Ó, tem como viajar rapidamente pros lugares. Você carrega esse ataque, né? Batendo com o esquerdo, carrega o botão direito e dá um ataquezão. Bem legal, bem legal. Infelizmente a noite acaba, né? Ali eu acho que é missão secundária, né? Ah, aqui é lugar de viajar também. Liberam fast travel. Ó, vai ter algum livro aqui. Que que é isso? Ah, tem que matar os inimigos antes de ter pra acabar. Mais fácil eu morrer, hein? Eita, tá mesmo. Ah, ainda te transformou, velho. Ai, Jesus. Azar, hein? Ó, tomei o debuff. Deu? Deu. Por pouco, mas deu. Nem sei o que são essas coisas. Nem sei o que são essas coisas. Na dúvida, eu vou pegar armadura. Ó, subi a armadura. Como eu não sei o que são as outras coisas, armadura eu sei que é pra tomar menos dano. O resto eu não faço ideia. Ó, tem flame de fire, ó. Eles acertaram. Ó, a barra do despertar do negócio lá pra enfrentar o inimigo depois, né? Essas moedas que eu tô pegando aqui, ó. Né? Ó, deu um bleed. Top. É uma jogabilidade boa. Com certeza no controle eu vou gostar mais, tá? Mas vamos continuar aqui. Olha que delícia, cara. Só que você vê que agora a vida não quis subir de volta, né? Então, gastei um dia. Tem alguma coisa ali aqui que é isso? Hello? Hum, eu vou gastar essas paradas pra comprar. Calento ou sonho? Não sei se compensa. Não sei se compensa. Vou aqui embaixo pegar os negócios de vida. Mais um nível. Ó, D&R. Ó, ele afeta poder e ataque. Ou gasto um pra dar reroll? Será? Pode ser, né? É raridade, né? Vamos pegar os mais raros, que geralmente vai ser melhor, né? Ó, mudou os ataques, tá vendo? Mudou o ataque das duas formas. Agora é reaprender a jogar com ele, né? Porque os ataques são diferentes. Estou acostumando com um, muda tudo. Agora é recuperar a vida de boa aça. Muito bom. 45 de vida. Minhas instintões de kill estão prevendo. Vamos ver aqui o que é. Comum. Comum. Sim. Sim. Você vê que tem hora que você recupera a vida fácil e tem hora que não recupera por nada, né? 157 de vida. Vai ser pesadelo, missão secundária, mas não é uma missão secundária. Ai meu Deus. Não é um match for my raw speed. Can you smell that? Não, vai ter alguma coisa aqui. Não, vai ter alguma coisa aqui. Não, vai ter alguma coisa aqui. O lance da invisibilidade eu ainda não saquei muito bem qual que é a utilidade, sabe? Não, vai ter alguma coisa aqui. Eu esqueci. Humor de pesadelo Vamos ver o que é aquilo ali Parece que à medida que você vai chegando perto Vai mostrando as coisas, né? Por mais um dia Ó, tem seis minutos restantes Ah, essa zoeira aqui me zoou pra caramba Strike, hein? Eita, nós O especial é o Iki, a bomba, né? Ah, vai explodir mais rápido Olha lá Top Ai, meu Deus Vamos ver Dano de poder, dano de ataque Poder afeta o botão direito, tá? Ataque botão esquerdo Pura passiva a cada dois segundos Gostei, vou pegar Nem vi a raridade, mas já foi É uma jogabilidade bem agradável, gente Mas tem umas coisinhas que eu apanho muito, né? Tá, vamos aqui primeiro Vamos ver o que é isso aqui Eu tenho que construir Eu preciso construir defenças Eu preciso de toda a ajuda que eu posso conseguir Traga madeira pro carinha Olha, eu estrago, velho Jesus, minha vida Ah, não Tá vindo bem, né? Tá vindo bem, né? R Isso aqui tem combate Não dá pra pegar Entendi Ah, tem que matar isso aqui? Caramba, velho Ainda perdi vida Ó, recuperação de vida De três em três É bom É, gente, minha vida Ferrou tudo Ó, deu dez Não vou conseguir fazer a missão, será? É, gente Acabou I want to sneak up on them That was the last one E aí, vamos lá! Certo. Isso vai mostrar aqueles monstros que nós queríamos fazer. O que está próximo? Ele vai melhorar um talento de raro para épico. Ele melhora cada um dos talentos. Objeto mágico aleatório. Nem sei se tem objeto mágico aqui comigo, mas tudo bem. Melhorou isso aqui para o lendário. Comprei esse outro e acabou. Ah, foi o que eu fiz. Estou pronto para você, vocês monstros! Eu vou te mostrar o que o Godric é feito! Vai dar tempo, né? Não será longo agora! Eu vou te mostrar agora! Deu tempo, foi teleportado para o chefe, é isso? Dá para pular a cutscene no co-op, né? Cada um vai ter que pular. Formatinho bem diferente, né gente, da Run? Vamos ver se vai. Será que eu vai de primeira? Ai ai! Ai ai ai! Valeu de realzinho! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Eu apertei errado! Ai meu Deus, eu apertei errado! Nossa, minha vida! Eu só usei uma skill errada e teleportei lá e ferrou minha run. Simplesmente eu tomei um ataque e não pode tomar, entendeu? Ah, já era! Paguei tudo ali. Ó a vida! Ah! Eu fui pegar a vida e quase morri. A vida! A vida! A vida! Ai, Jesus! Não, não era. Ah, eu quero ficar. Eu não me conheço. Eu não me conheço. É um. Pode ser. Jesus! Jesus! Morre Capiroto! Tô aí! Gostei, gostei! Eu fico feliz quando eu jogo um Rugelite e termino de prima. Você pode continuar para o próximo capítulo ou salvar seu progresso e retornar para Minupins Pral. Então dá para salvar e continuar. Tá? Eu vou dar um salvar e sair porque eu quero ver como que isso vai ser claro aqui para mim, tá? Não sei se eu estou encerrando a Run. Ó, voltou para cá. Aí ó, deseja continuar esse jogo salvo ou começar um novo, tá? Vamos continuar. Então se você precisar parar uma Run, é nesse momento que você para, tá? Nada mal, nada mal. Bem feitinho, né? Ó, continua tudo exatamente como estava. Mesmo personagem, mesmas paradas. Grimório, torre de visão, pôs de desejo. Difícil é você saber, né? Até você saber. Eu estou aqui. Tem uma missão secundária ali. Eu não fiz minha missão secundária lá, né? Torre de visão. Acho que eu vou na torre de visão. Tá, antes de ir eu tenho alguma coisa aqui ó. Não tenho nada para gastar. Esse F ó, liberei alguma habilidade nova. 90 segundos de cooldown? Jesus. É tipo um ultimate, né? Que liberou. Ponto de combo gerado. Aí gasta todos os pontos de combo aumentando 50%. Beleza. Intangível. Você não sofre dano enquanto usa isso. Esconde sobre uma capa, torna-se intocável por 2 segundos. Nossa, fica... Intocável. Intangível ou intocável? Intangível você deve atravessar coisa, né? Não sei. Ah, 100% chance de crítico. Legal, legal. Então dá para usar ofensivamente também e defensivamente em tese, né? 3 dias. Vamos lá. Aí ó, deu crítico garantido. Muito bom, muito bom. Trabalho, tem uma personagem bem agradável. Temos que efe. O que é isso? Dá XP. E revelou umas coisas aqui perto. Baú. Vamos lá, a fonte de cura vai aumentar a vida máxima. Vamos lá. Ó, aqui não dá porque estão em combate. Ai, Jesus, tá louco? Que surdos. Pronto, vida máxima e recupero tudo. Perfeito. Ó, os caras dormindo. Vai gastar 50 de alguma coisa aqui. Eu não tenho, né, 50. O que seria isso aqui? Ou se desejo, tá? Então eu não consigo usar. Minha killer instintos are fechando. Minha killer instintos se ameaçam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é tudo? Acabou a noite. Humor de pesadelo. Vamos ver o que é isso. Tchau. Oh, posso ir no posto de desejo também, né? Peraí. Dinheiro? Tô com 90. Vamos gastar? Ó, veio isso aqui pra mim. Vejo armadura. Ó, a sorte dá uma variadinha, né? Parece. Sabe, sempre mostra as estatísticas. Então, vitalidade é 40, tá? Ah, tá. É quando você pega lá coisa que aumenta a vida. Será que eu tô indo no chefe, gente? O que que eu tô fazendo? Tem um de três aqui em cima. O que que é isso? Tô lutando mesmo. Não tenho dó, não. Eita, gastou só um. Só foi um. Deu ruim. Tchau. 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 Olha que loucura, velho. Como é que eu saí disso? Nossa, eu me lasquei. Ai, Jesus. É muito dano. Eita. Eita. Ah, susto, velho. Achei que tinha morrido. Ah, já era. Aí eu posso usar uma pena do corvo ou deixar morrer. Vamos lá, usa a pena do corvo. Vamos lá. Fazer o que, né? Eita, que que é isso? Ah, acho que era pra apertar antes, né? Depois, né? Parece que eles mudaram de comportamento na noite, né? Difícil. Ah, aqui, ó. Você deixa o pesadelo mais fraco. Realmente, tem a ver. Vamos seguir isso aqui na frente. Tem nem a legenda. Sou eu, né? Na verdade, sou eu. Vamos lá. Tem um grimório pra cá. Vamos continuar explorando aqui. Vamos explorar aqui, vai. Nossa, velho. Pra que dar esse dano ridículo? Falta o talento. Ah, ó. Aumentou o combo, gente. Pra cinco. Nossa, agora é poderosíssimo. Juntar isso. Ah, esse escudinho dele protegeu tudo. Top, top, top. Muito bom esse bombo aí. Não, velho. Não, velho. Então, velho. Sabar você pode tocar o seu fio e não é um dano ridículo de T-40. Ai, imagina a minha vida do better, cara. Não, velho. Não, velho. Eu também sei apelar, caramba. Não, velho. O que é que a minha vida? Muito agradável o combate, cara. Armadura, cada 5% de vida perdida. Quando estiver fora de combate, receba cura passiva e 2% a cada 2 segundos. Eu acho que eu posso destacar ela. Estaquei ela, eu tenho 2 deles de regime de vida agora. Acabou, acabou. Muito agradável, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Então tem o Grimório aqui e um ali. Um é verde, o outro é amarelo, é isso mesmo? É tipo a raridade, será? Ó, falta 6 minutos ainda. Eu quero um sneaker em eles. Pegue isso! Ah, sério que aconteceu isso? Desanimei agora, gastei o ult à toa. Não, mais pesadelo em um dia. Não vou acordar a Fênix de novo. Dá pra ignorar os inimigos? Eles ficam pra trás? Dá. Eu achei o formato de Rugelite bem diferente, né? A forma da exploração... O que é esse cristal de sonho grande? Né? Essa exploração de uma área específica, achei bem diferentona, mas... A jogabilidade é bem sólida, viu gente? Que é o que importa realmente, né? Ei! Ah, isso aqui é só dinheiro. Vai sumir a vida? Não. Enfim, é só dinheiro aquilo ali. Minha reputação precede-me. Qual é secundário, eu acho que eu não vou tentar fazer. Demorou demais, sabe? Ai, caramba! Eu vou fazer uma espécie de descanso! Ah, aquele combate, né? É? Não. É, combate. Mata as amigas do tempo. Ai, Jesus. Mata as amigas do time disso. Três selas de destino Tentar crítico causa dano extra Bora Lembrando que eu tenho um crítico garantido, né? Se eu quiser usar Olha que cagada, velho Olha o dano que isso deu Se você quiser tancar, você meio que tanca Level Opa, tem um épico aqui Olha que legal É, tem hora que parece que o negócio é ignorar inimigos, né? Tem hora que parece que compensa, sabe? Senão você não consegue andar no mapa, né? Vai ficar muito tempo parado num lugar Ó, quando tá em combate tem esse íconezinho aqui, ó Usei o ataque errando pra desviar, tá? Fui andando atacando, basicamente Olha, ele foi lá, o cara mordeu Ó, pena Ó, pena Combate? É, combate... O ult aqui é muito interessante pra você rushar, né? Nesse tipo de combate aqui e tal É bem legal É rapidão Change de crítico, vitalidade Vitalidade vai aumentar a vida Armadura, bastante Change de crítico deve ser esses 5 É esse aqui Eu acho que eu vou pegar armadura Aqui que é o dobro do crítico, né? Mas vai, pega a armadura Aí eu posso teleportar Posso voltar aqui pro posto do desejo Pra gastar o dinheiro Compensa? Não sei Mas vamos lá Testar, né? Volta 14, glitch vai acabar Ó, é 100 agora esse Opa, tudo raro Acabou Vou teleportar pro chefe Ó, a vida dele não começou cheia Eita, sabia que ia ser isso, né? Ai, Jesus amado Eu ia falar Nossa, é legal que dá pra desviar de tudo Até tomar uma dessa Sai tonto De novo Ó, usei invisibilidade Aí, perfeito Vou guardar a invisibilidade pra esse momento Vindo dela Ó, já Vai fazer um trem diferente Vai invocar uma galera aqui Saiu? Caiu Ah, transformou Olha, cagada Ai, Jesus Não faz isso, não Não Jesus amado Não deu Gastar mais uma pena Vai Ó, você consegue andar E bate espaço Ó, usei a invulnerabilidade da skill pra tentar não tomar o ataque Ah, não Ah, não Bom que tem uns revivezinho, né, gente? Se não, tava lascado Ai, posso continuar Continuar, gente Capítulo 3 Vamos aí Vamos aí Algum lugar vai pra ver Ó, em ESC só tenho configurações Abandonar e continuar Tá Tab vai abrir isso aqui, ó Esse é o mapa XP Os talentos Se o Detab eu consigo ler tudo, ó Né, os itens E os talentos Estatísticas As moedas não mostram Rover Aqui também não mostra Rover Chefe opcional Escada Ponte de cura Posso ir no chefe opcional, né, gente? Aqui parece que é um mapa menorzinho Ah, ele não tem dia Será que não tem os tempos também? Será que isso aqui é o quanto eu quiser essa fase? Sei lá Vamos lá O que que é aqui? Ó Posso gastar um dinheiro Tô bem pobre agora, né? Aqui vai melhorar esse skill Guarda Guarda não é gastar dinheiro, não Vamos lá Eu vou ver se eu vou aqui Bem, do mesmo tempo, ó Eita caramba Tipo Olha o dano desses bichos, velho É pra arregaçar mesmo, né? Aí minha cura Tá um cocô agora Ó Achei mais uma fonte aqui Da vida máxima Será que se eu subir eu não consigo descer mais? E isso aqui Ah, tô no combate Não consigo pegar Uma chave? Não sei Não sei o que foi aqui Não sei o que foi aqui Já 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 O que é isso que eu perdoe? Tempo Ave Olha isso, velho Que absurdo Esses caras Armadura Dano Ah, o dano vai aumentar bastante também Beleza Aumentou um pouquinho o dano Olha isso Tomei um stun O que é isso, velho? Stun do stun Acho que a armadilha é porque me prende, né? Acho que eu fico preso Bom, não vou explorar tudo Já vou subir aqui Ah, não dá Bora logo Vou marcar isso aqui Excelente Eita, só isso? Ah lá Espero que vai ser este aqui Ah, ele tá pausando, né? Vamos ler tudo, vai Sequência de golpe Intangível Morde Salto intangível Bancada Dano Concede armadura Ataque Poder E ganha 15% de vida ao acertar Dá life shield por 7 segundos Ah, não sabia Eu via que a vida subia, né? Mas eu achava que era um regen Ok Jesus, pra que dá tanto dano assim? Ave Maria Olha essa galera aqui Eu faço contra isso Fui o tá Me interrompeiro, velho Essa galera aqui é foda Ai, fiz cagada A vida veio cheia, né? Ah, tá De se transformar Danger? Danger? Acho que eu tô jogando melhor Que a forma dela Do que a forma do bichão, pô Orbe de cura Concede força Carga de poder Poder é o botão direito Ah, vou poder usar duas vezes? Hum Será? É, ó Ele acumula cooldown agora, ó Olha isso, gente Eu acho que eu perdi a chance De ir pro esquerdo aqui, tá vendo? Não, não perdi não Tá aqui Vou fazer o chefe ali do lado Vamos ver se eu consigo Se não vai dar Se não vou gastar mais uma vida Não, não perdi não Não perdi não Ai meu Deus, só porque eu falei que tava jogando bem Esse aqui não fica tonto Ai meu Deus Perdi muita vida Ó, duas tomaram crítica, também um dano de besta Chefe opcional Chefe opcional Aqui ó Ah, aquela chave que eu peguei Ah não Gente, que chefe chato Isso Muito chato Insuportável Ah Impossível, velho Esses danos, absurdo Acho que é só pra escolher o lugar que você quer nascer, isso mesmo Horrido esse chefe Meu Deus Nunca mais fala chefe opcional Olha o tanto de vida que isso aqui tem Ah, escudo no escudo Nossa, cara É muito forte É, eu vou dar game over aqui Ó, esse cara é imortal Ó, ainda perdi um monte de vida e não matei o bicho Pior coisa que eu fiz Pior coisa que eu fiz Fica a dica, gente Cuidado com o chefe opcional Não é um chefe pra você fazer, não Acho que é um chefe só pra quem é muito foda mesmo, sabe? Eu acho chato não conseguir bater mais perto, sabe? Só bater lá de longe Aí eu erro muito esse ataque, né? Da bomba também Eu esperava que desse pra jogar pertinho Ó, uma fonte aqui É a máxima Ah, não Não, não Não, não, não Ah, não, não, não Olha esse dano, velho Grotesca Estupida Estupida Ai, caralho Ai, minha vida Olha isso Bom, não dá Tem que ter classificação Tem que ocupar, né? Mais o personagem pra pegar Então pega esse Nem li, mas Aumenta o alcance Da Suprema Que é o ult Tem Tem a fonte aqui também Eita, peraí Vai ter um combate aqui Ai, 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 ai É um caperoto Segura esse dano, hein, meu amigo Top 448 de vida Tá, vai ter uma quest secundária Aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse crítico garantido Ficou muito legal Ai, 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 ai Olha esse dano Enfim Eu não sei se eu venho pra cá Olha Ah, esqueci Tô esquecendo aqui Duas cargas, cara Esqueci Que eu levo dois desse É que não compensa Tanto usar, né? Sem Não é uma coisa Tão boa, assim A prática Porque sempre tem que ter Os combos, né? Pra usar Não tem mais nada Pra cá Caramba Parece que o ciclo de noite Aqui é muito rápido Impressão minha Ó, tem algum ícone aqui Ah, tá Aquele negócio de Do chefe começar com menos vida, né? Vamos tentar fazer É difícil Mas vamos lá Gastei o último minuto de cooldown A impressão minha é que a gente tá recuperando vida, cara Tá recuperando vida Tão curando ele, né? Ai, não dá Olha a minha vida Usei o botão direito pra tentar não tomar ataque, tá? Explicar Ó, consegui Já voltou o cooldown O único foco é matar esses caras, né? Que supostamente cura aranha Olha que coisa linda Dá um XP aqui Não passou de nível, não Valeu a pena Dois minutinhos de fase ainda, gente Eu vou tentar avançar aqui E ver o que que tem ali Se acabar o tempo Vamos ver Putz, não dá Me lasquei Vou usar ult, velho Não Ah, já era Ah, esses caras aqui cura Não, velho Ah, me interrompeu Muito chato Me lasquei muito vindo aqui Um minuto faltando Ó, tem um dinheirinho pra gastar Então acho que é bom ir lá no começo, né? Aqui ele vem Tá bom Não vou andar mais aqui Ferrei muito 20 segundos, vamos lá Ah, pouco dinheiro Tremendoso Tenho dinheiro pra esses outros Ganhei uma cópia de um item aleatório Pronto, gente Vai acabar Vamos lá Zero Vamos lá O que será que aconteceu? Eu acho que eu morri Sem vidas extras, né? Última vida Agora sim Ruglite 100% Ruglite Será que é o último chefe? Então eu vou saber Dois chefes ainda Obrigado Muitos danos Muitas explosões Pouco lugar de segurança Tô dando uma estudada, tá, gente? Pra... Antes de me enfiar Mas são dois chefes mesmo Duas barras de vida Não consigo sair de combate Será? Que não, né? Ai, caramba O que era isso? Ai, já era Tava perto dele Será que eu tenho que encher a barra dos dois? É isso? Provavelmente, né? Ah, já era Tá ótimo, gente Tá ótimo Tá ótimo Foi uma run bem legal Deu pra entender bastante do jogo, né? É, acho que são três capítulos Parece, viu? Então, ó Tempo da run Uma horinha Nível alcançado Dificuldade de aventura Deve ser a primeira dificuldade Aqui os detalhes da pontuação Coisas que deram mais pontos, né? Dano causado Curas e escudos Vezes à beira da morte Estatística Ó Quando terminou de estatística Meu personagem Com os talentos E os objetos mágicos Dano causado De cada coisa Ó A fonte de cada dano Curas Muito bom E recompensa Vamos lá Ó Destranquei um personagem Aladdin Peguei nível 2 Scarlet Nova história Dia 0 Novo talento Ó Novos talentos pra ela Nova descoberta Traje Top Top Né? Nível 2 Quase Nível 3 Ó Que pegou Então isso foram as recompensas Tá, gente? Progressãozinha Ó Ah, a história Aqui, ó Ó Com dublagem Vou dar uma puladinha, tá, gente? Quem quiser Pausa o vídeo aí E lê Ó Na classificação 4 Libera a próxima página Então a história É só isso, tá, gente? É um lorezinho Do personagem Ó Aqui troca de personagem Esse é o que eu Destranquei É Mas eu acho que eu vou jogar Com o personagem Ranged agora Isso aqui é o que? Aqui Heróis Ó Scarlet Mostrando que desbloqueou E objeto mágico Desbloqueou Isso aqui, ó Você vê as raridades Comum, raro, épico Lendário e amaldiçoado Tá? Memórias Heróis Ó Conclui o capítulo 1 Com tal herói Com tal herói Com tal herói Se eu concluir um capítulo 1 Com cada herói Dos iniciais Desbloqueia mais Quatro personagens, tá? E se eu desbloquear Finalizar o O capítulo 1 Com esses outros quatro Libera esse último Tá? Bem tranquilo Pra desbloquear Pelo visto, né? Capítulo 1 é rapidão Se você quiser Desbloquear a personagem Faz o capítulo 1 E vaza, saca? Conclui e já termina a run, né? E aí agora Pode jogar com quem? Ou com o flautista Ou com a rainha da neve Acho que eu vou jogar Com a rainha da neve, né, gente? É ranged mesmo? Deixa eu ver Deve ser, né? Ele tem uma préviazinha Da skill Acho que eu vou com ela mesmo Ó Ou confirmar Ou clicando duas vezes Aí, gente Eu vou usar o controle agora, ó Mexi no controle Ó Convida amigo do Steam mesmo Né? Perfeito Tudo funcionando direitinho Posso usar o digital Analógico Do jeito que eu gosto E o pronto ali É o Y, né? Vamos lá A dificuldade padrão O objetivo é concluir o capítulo 1, tá, gente? Pelo menos isso Ó Estatísticas do personagem Vamos lá X Não é 26 shooter, tá, gente? Você usa só o analógico Você pode usar o analógico Esquerdo Ou o direito Ó O direito Tá vendo que Você pode usar o analógico direito Pra tentar mirar e atacar, né? Numa direção específica Mas como o personagem não anda atacando, né? Não tem porquê, tá? Pode usar o analógico esquerdo mesmo Então esse é o X Aí tem o right trigger O down de 10 segundos O Y O B E o left button Tá, peraí Left trigger tá lento Vamos lá Deixa eu ler as skills O select abre isso aqui Ó Aí aqui eu controlo o cursor, tá? Do mouse Com o analógico esquerdo mesmo Posso ver as coisas, tá? Aqui é o dano crítico Aqui é a change crítico, tá? Ativo intangível Xilhasse inimigos com frio, tá? Vai ser bem complexo Tem que causar frio e E uma zona de gelo Tinha com frio Então tem skill que deixa com frio Que é essa aqui e essa aqui E as skills que causam dano Em quem tá com frio Vamos lá Vamos jogar de qualquer jeito, tá gente? Não vou B esquiva O A, né? O B é É esse aqui o que deixa com frio Olha, combinho top E ela é um personagem Meio corpo a corpo Até, né? As batidas Bem legal Ó, minha vida começa com 90 só, gente Ó, usei o combinho das skills dela, tá vendo? Usei na ordem errada, mas deu certo Muito legal Essa skill é massa Chata, hein? Ela só não tem negócio de recuperar a vida, né? Por conta própria ainda Olha esse skill, cara Que skill linda Olha Ai, minha vida Ai, minha vida Ai, minha vida Vai morrer Ó, passei de nível Recuperou a vida Cagada Pra cá, inimigo próximo com frio Poder Que é o right trigger Mas uma bola de neve Ó, aqui vai gastar dinheiro Aqui vem uma recompensazinha Dano Vai dar o que? 4% de dano? Deixa eu ver 4,5% Eu vou aclarar o que é meu Uma vez mais Quanto satisfeita Quanto satisfeita Dando a vida Dando a chefe Pega esse Agora dia e noite não me afeta mais, né gente? É mais pra afetar os inimigos mesmo, né? Quanto satisfeita Como esse negócio das fontes da vida aumenta a vida máxima, né gente? É muito importante tentar pegar sempre, né? Nas fontes Um dos upgrades mais importantes A não ser que você não queira tomar dano, né? Se você for bom bastante e não tomar dano Só assim Senão é muito importante Ah, e pra quem que ele serve? Só que ele tira o gelo, tá vendo? Ele tira o efeito de gelo Aí você usa outro skill pra aplicar de novo, né? Deio certo Ah, e eu fico de ir a subir Não, subiu o bicho Uau, besteira Não, subiu o bicho E o Spey revela as coisas, né? Poder pode ser carregado Poder é right trigger Eu tô confundindo que um é right trigger Outro é left button Tô achando muito esquisito, sabe? Aí eu aperto Meio que tô errando ele Toda vez Bom Gostei, gostei, gostei Deixa eu ver aqui Grimório Vamos pegar o Grimório O Grimório é dos inimigos? Por tempo? É É que left trigger você usa as coisas, saca? Então por isso que fiquei assim Olha lá que legal Olha o ataque Caramba, minha vida Ó Usei o ataque sem ninguém Tá com o debuff Deu ruim Totalidade Armadura Pegar a armadura O que a armadura vai fazer, será? Deixa eu ver Reduzendo sobre 13% Tá bom Não, eu sabia que ia reduzir Eu não sabia quanto, né? Aqui é dinheiro Aqui é uma missão secundária Que eu não vou fazer Eu vou tentar matar só esse chefe mesmo, tá gente? Pra liberar o próximo personagem Já encerro a run Não vou fazer uma run inteira mais não, tá? Acho que tá bom Já deu pra sacar qual que é do jogo Eu já consigo mostrar mais no chefe, né? Um personagem que vai desbloquear, né? Um ataque legalzinho, né? Um ataque legalzinho, né? Você tem o direito de poder e medo, fiel. Olha que coisa linda, Strike cara. Você tem o direito de poder e medo, fiel. Você tem o direito de poder e medo, fiel. Ah, tá. Olha que é consumível. Achei que era outra coisa. Por aqui por cima não vai, né? É que no mapa não fica claro esse relevo aqui, entendeu? Eu fiquei confuso. Não todos foram mortos ainda. Não. 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 Nossa, forte, hein, cara. Pra que ser tão forte assim? Não deu os bônus agora. 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 Não deu os bônus. Não deu os bônus agora. 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 Hum... Não deu os bônus agora. 40 segundos, não vai dar tempo né, não vai dar tempo eu acho, opa, olha o desespero gente, eu quase morri, agora eu venho aqui, reporte para cá, vamos ver, posso comprar, olha cara, amaldiçoado, legal né, deve ficar estacando, reaprenda todos os talentos, para a mesma qualidade, isso aqui melhora as coisas, ah, quando você conclui 20 vezes, dá um bônus extra, ah, legal, eu vou curar a vida máxima, será? Ó, isso aqui não compensa, porque dois talentos aleatórios, tá 140, como se eu tenho talento comum, entendeu, não compensa né, tá bem podrinho isso aqui né gente, eu tenho 204, Aliás, eu posso vir aqui, não vou curar, por quê? Porque eu sei que eu vou, ah, isso aqui dá tempo? Olha que é isso, porcaria, mas vamos embora, vamos embora, pula, Ai, Jesus, Ah, não, Ah, não, Ah, não, Caramba, achei que ficava vulnerável, cara, eu achei que ficava vulnerável durante, Jurava que ficava vulnerável durante, Jurava que ficava vulnerável durante, Ah, vem, arregaçou, Olha isso, Olha isso, Olha isso, Ave, Top hein, Ó, eu vou dar continuar, E vou tentar quitar no meio dessa aqui, para ver se libera, tá gente, não vou jogar mais não, Joguei no controle, joguei o personagem Ranged, Tudo certo, Mais do mesmo, Os três combinhos dela e tal, Aí se eu venho aqui, abandonar, Todo o progresso será perdido, vamos ver se ele vai manter o lance do chefe, ó, Fim da, é como se tivesse morrido, tá gente, E realmente parece que são três capítulos, tá, A run, Dá uma horinha, né, Máximo, Aí, mais do mesmo, Recompensas, vamos lá embaixo, Recompensas, Aí, Sam Wukong, ó, Goku, Ó, passou por dois, Mesmo jogando só um capítulo, gente, Olha a diferença, Esquisito, né, Talentos novos, Traje, E libera itens comuns para todo mundo, olha aí, Eu acho que na verdade é só você descobrir, né, Já tinha esse, isso aqui, não é que, Não é que destrancou, né, A impressão que eu tenho é essa, Enfim, Aí, ó, a história, Ai caramba, Sem querer eu pulei, Mas beleza, Ah, Aí aqui você vai conseguir ver, né, Eu ia ver, gente, Ah, é, vamos dar uma olhadinha rapidão, No personalizar, Então, ó, Eu tenho aqui, Impulso, Impulso, Tempo de recarga reduzido, Impulso, Eu não sei se é o espaço ou o shift, tá, Qual das duas skills, E agora começa a aventura com um fragmento de sonho, Começa com um dinheirinho extra, 50% de ganho de XP, Passagem de nível mais rápido, Herói possui mais, O dobro de vida, Dá uma contagem regressiva, Antispertar e Pesadelo Mestre, Precisa explorar no seu tempo, né, Se você não quer essa mecânica, Aí você pode levar mais que uma hora pra run, Por conta disso, né, Herói começa a aventura com um objeto lendário, Sua escolha, Olha, gente, Que top, Herói possui uma carga extra de poder, Especial e defesa, Massa, Primeira reenrolagem de qualquer escolha, É gratuita, Nem usei reenrolagem, Jogue somente durante o dia, Se você não quiser ficar transformado, Ou só durante a noite, ó, Pode afetar alguns personagens, né, Jogue um único capítulo aleatório, Isso aqui também é interessante, gente, Se você quer fazer uma runzinha curta, né, Pra falar zerei a run, E escolher, Começar no primeiro, Segundo ou terceiro capítulo, É uma outra forma de você experienciar o jogo também, Tá, E não reduz tanto o ganho de pontuação, Nesse caso, né, Bem pouquinho, Porque não é o que deixa o jogo mais fácil, né, Só encurta, Você vê, Cada um é um pouquinho, né, Tem uns 15, Negativo, E esse aqui mesmo do XP, Pode ser, assim, Curioso, né, Se você upar muito mais, De repente até compensa os 15%, né, Só que o jogo fica mais fácil, né, gente, Aí aqui a gente tem inimigo batido curto, Inimigo próximo, 100% no gasto de fragmento de sonho, Então os itens estão no dobro do preço, né, Oferece menos, Pra cada opção de talento recompensa, Eu não gosto muito disso, Você tem menos escolhas, né, Menos possibilidades, Redução de cura do herói, Então cura menos, né, Todos os inimigos estão corrompidos, Não sei o que faz, Tem que ver lá no lugar lá, Todas as fontes de cura estão secas, E esse é difícil, hein, E é 10% só, Meu Deus, Herói perde vida igual a 1% da vida máxima Quando estão fora de combate, Nossa, Herói começa sem nenhuma pena de corvo, Além disso, Nenhuma pena de corvo pode ser recuperada, Caramba, Não é possível usar e exibir mapa, Ok, Não é tanta coisa assim, Se ele tiver lá embaixo aberto, né, Se não tiver nada, É complicado, Um ciclo a menos antes de despertar do pesadelo mestre, Então é 2 dias em vez de 3, Acaba que encurta run, né, gente, Também encurta run, De brinde, Fora, Se ficar mais difícil, Ainda encurta run, Todos os inimigos causam mais dano, Quanto menos eles tiverem, Até o máximo de 50%, Então quando estão morrendo, Começam causando dano extra, Se for até o chefe, É complicadíssimo, Enfim, Bem interessante, né, Achei muito legal o lance do capítulo único, É um que provavelmente eu usaria de vez em quando, Sabe, Você pode, por exemplo, Fazer um capítulo único, Não a contagem, Então você vai demorar num capítulo só, Quanto tempo você quiser, Sabe, Pode ser interessante, Pode ser uma outra forma de experienciar o jogo, Né, Achei bacana, Achei bem legal, E tem os desafios específicos, Né, E ó, Eles combinam as coisas, Então, tipo assim, Além desses por cento aqui, Ainda tem esse por cento aqui, Tá vendo? Bem legal, Bem legal, Gostei, Gostei, Não sei se vão habilitar mais desafios depois, Né, Mas bem interessante, E acho que é isso, Aí se eu vier aqui, É pra sair do jogo, Né, Sair do grupo, Se eu tiver um multijogador, Busca pública, Olha, Vai fazer um matchmaking, Ah lá, Achou, Só que vou dar sair do grupo, Porque eu sou sem noção, Tá, Então, Tem jogadores online aí, Buscando partidas e tal, Né, Algo que não é tão comum, Né, Em muitos jogos indies, Esses seis aqui, Eu não sei, Ah, É seis penas, Né, Deve ser outras dificuldades, Deve ter menos penas, Bem legal, Gente, Gostei muito, 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 Jogabilidade bem bacana, Né, Aqui é uma página com novidades, Atualização, Etc, E tal, Né, Não sei se compensa, Ah, 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 Amigos, Jogadores recém-se, Licença de bloqueio, Lance da, Da, Naikon, Esse aqui vai habilitar, Né, Dá pra convidar amigo também, Ó, A última run minha, É isso? Não, Não é só exemplo, Será que não tem lugar que mostra as runas anteriores? Eu muitas vezes costumo ter, Né, Esses jogos, Esse aqui não parece que tem não, Memórias? Não, Não é, Ó o Wukong, Gente, É o meu Wukong, Cadê, 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 Aí, E é bem na ordem, Né, Ela é a quarta personagem, O quarto que libera, Então, Esse aqui libera esse, Esse aqui libera esse, Se for seguir essa lógica, Né, E tem um aleatório aqui também, Ó, Se precisar jogar no random, Né, Aqui são as skins, Eu acho, Tá, Gente, É só a cor, Né, Parece paleta de cor, É, E é isso aí, É isso aí, Gente, Conferi com vocês, Raven's Watch, Cooperativa online, Para quatro jogadores, Ruglet, Muito bacaninha, Né, Formato bem único, Ao meu entendimento, Aparentemente, É como se fosse uma continuação, Do Curse of the Dead Gods, Do mesmo os devs, Né, Com cooperação online, Para quatro jogadores, Não sei se realmente é, Tá, Não cheguei a jogar o Curse of the Dead Gods, Sei que ele foi muito bem recebido, E o Raven's Watch, Aparentemente, Aproveitou aí, Né, Parte da expertise dos devs, No jogo anterior, Para estar expandindo, Para uma experiência mais cooperativa, Né, Gostei muito da jogabilidade, Ah, Em alguns momentos, Achei muito difícil, De esquivar do dano, Né, Não tem aquela, Pinta toda, De volta ao mar dano, Para todo o santo ataque, Alguns são muito bem, Ah, Posicionados, Nesse sentido, Né, Outros nem tanto, Outros você fica meio na dúvida, De se vai tomar o dano ou não, Mas é isso, Ah, Fica aí a dica, Mais um joguinho cooperativo, Né, Esse aqui eu tava, Desde o início do Early Access, Querendo conferir ele, Mas só agora eu consegui uma cópia do jogo, Então, É isso, Fica aí a dica, Gente, Para quem curte jogos de Ruglite, Né, Esse Ruglite de ação, Na linha do um Aedes da vida, Né, Bastante, Ah, Foco em builds também, Né, Com certeza também vai ter, À medida que você for destrancando, Mais talentos com os heróis, Com certeza vão ter mais escolhas, Né, E aí fica bem bacana, A progressãozinha em game dele, Gente, Por algum motivo me lembrou uma coisa meio MOBA, Tá, Posso tá enganado, Meio equivocado, Se é pelo sistema de nível, Com um equipamento, Com um inventário, Não sei, Né, Mas me lembrou alguma coisa de MOBA, Assim, Mas acho que foi muito bem feito, Nesse sentido, Gostei bastante, A progressão como um todo, A jogabilidade, E com certeza a experiência cooperativa, Deve ser melhor ainda, Então é isso, Gente, Fica aí a dica, Ravens Watch, Cooperativa online para 4 jogadores, Valeu, Falou, E até a próxima,